Queridos amigos, telespectadores da TV Aparecida, família dos devotos e todos vocês que nos acompanham pela TV Aparecida, nas novenas, no Santuário Nacional, que estão conosco, com Deus conosco, o nosso livro da gráfica de Nossa Senhora Aparecida e outras programações e outros subsídios que a gente tem. O nosso Celebrar Bem hoje, ele também vai contemplar dois aspectos. Dia 7, que é sábado agora, amanhã é dia 8. Dia 7, a festa principal da liturgia é Nossa Senhora do Rosário. Eu quero primeiro perguntar para vocês, quem é que inventou o Rosário? Quem que criou esse negócio de rezar as Ave Marias? A turma fala no Rosário e fala também no Terço. Então, o Rosário, ele foi criado pelo rei de Portugal. Parece incrível, mas foi. Napoleão Bondaparte estava invadindo a Europa e que queria invadir Portugal. E o rei da época, ele, quando ele tinha uma batalha para vencer, ele convocou todo o país de Portugal que todo mundo parasse tudo e rezasse 150 Ave Marias, significando 150 rosas para Nossa Senhora. E daí, conta a história. E quando eu fui a Portugal, isso o guia que contava tudo isso com muito orgulho, que foi o rei que criou esse costume de rezar as 150 Ave Marias. Que no Terço que nós rezamos, que aí é outro cara que falou do Terço. Nós rezamos 50 Ave Marias, só mais as aquelas três primeiras, 53. Eu ia até trazer o Terço, mas vocês conhecem bem o Terço, né? Então, o rei de Portugal, ele convocou o povo todo para rezar 150 Ave Marias. Depois, ele colocou para todas as comunidades de Portugal oferecer 150 rosas à Nossa Senhora. E aí saiu a origem do Rosário. Agora, nós falamos também no encontro passado sobre o Carmelo, Carmelita, Santa Terezinha, não é mesmo? Então, o Carmelo é o Monte Carmelo e Nossa Senhora do Carmo, por causa disso o Monte Carmelo, é aí que começa também a vida religiosa contemplativa. Os monges, a vida religiosa começa aí. E daí, eu tinha um freio chamado, o freio Simão Stock, que ele falou que ele teve uma visão, né? Para ter muita visão não, hein, gente? Mas ele teve uma visão que Nossa Senhora pediu para rezar o Terço. Daí, daí que surge também a devoção que é o Terço. Por que que é o Terço? Porque é um Terço de 150, né? 50 Ave Marias, mais 50 Ave Maria, mais 50. Se você rezar só 50, dá um Terço, né? Na matemática. Então, aí, esse costume é muito difundido na igreja, porque o pessoal mais simples, que não conseguia ler, que não conseguia... A Bíblia também foi pouco lida no começo da igreja. Então, hoje, por isso que... Hoje não é só. Hoje. Mas é no Conselho Vaticano II, foi insistido muito para que a gente, entendeu? Contemple mais a Palavra de Deus para não ficar... Você fica na oração, mas você tem que ficar na contemplação da Palavra e do conhecimento para conhecer mais Jesus. Então, e quem está conosco hoje é o maestro Robson Medeiros, de Florianópolis, que vai cantar agora para nós o canto de Maria, que corresponde ao Rosário. Vamos lá! Ó Senhora do Santo Rosário, luz do céu que na terra brilhou, o teu símbolo de amor, Mãe Maria, senhora do Rosário, te pedimos materna proteção. Nossa vida será um santuário para o teu imaculado coração. Mãe Maria, tão cheia de graça, intercede por nós ao Senhor. Mãe Maria, tão cheia de graça, intercede por nós ao Senhor. Nossa vida será um santuário para o teu imaculado coração. Gostaram do canto? E esse canto, além do Robson Medeiros, nosso maestro de Florianópolis, né? Cantar com esse grupo dele aí, que pertence ao coral Encanto de Florianópolis. É um grande coral que é conhecido não só no Brasil, mas em outros países também. Queridos, então, o canto de Nossa Senhora já lembrou o Rosário, lembrou o Terço e lembra também agora que nós estamos na novena da Padroeira do Brasil, Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Se você ainda não começou, pode vir também, continuar em casa também, mas está convidado para vir participar, inclusive, dessa grande festa, nessa capital da fé, né? Que é a Nossa Senhora. A voz de Maria 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 Amém. 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 Agora, eu quero falar um pouquinho do evangelho de hoje. O evangelho de hoje, ele vai falar muito do reino. Quando Jesus, ele conta as histórias, ele fala para você, o que é o reino de Deus? O evangelho vai concluir de tudo que Jesus fala, que vocês têm os evangelhos aí nas missas e nos folhetos de vocês. Vocês vão, é mais também uma vinha, mais um trabalho, Jesus coloca essa sequência aqui de exemplos para a fé, falando sobre o reino, sobre a justiça, sobre o compromisso de ir ou não vir, os dois filhos, né? E hoje ele fala do reino. Para você, quando o sujeito fala, o reino de Deus chegou, outro fala outros aspectos do reino. Para você, o que é o reino de Deus? O reino é a igreja? O reino é você? O reino é quem? O reino, gente, de Deus, quando Jesus fala, é tudo que se faz de bem. Por exemplo, se você é de outra religião, mas você pratica o bem, a justiça, a compaixão, a caridade, você está realizando o reino. Tudo que se faz de bem. A pessoa que é de outra entidade, ou tem outra maneira de pensar, mas se ela vive a caridade, vive a compaixão, ajuda a construir um mundo melhor, ela está construindo o reino. Então, a igreja e a igreja, como é que fica? Por que Jesus funda a igreja? Ele fundou a igreja para fazer um grupo comprometido com a realização do reino. A realização do reino. Então, se você tem um grupo, já notou? Se você tem uma ideia e você fica com ela sozinho na ideia, a ideia fica fraca. Se você arruma mais gente, você vê as congregações religiosas? Eu sou de uma congregação religiosa. Nós estamos em três continentes, onze países, dezessete estados do Brasil, entendeu? Você vê a força que Santa Paulina, que funda essa congregação, para realizar o reino. Mais gente junto e daí com o mesmo objetivo, é mais força. A gente sempre, quando dá a aula para a gente ver a força das pessoas do grupo, a gente mostra para as crianças, você manda eles trazerem uma varinha. Daí manda quebrar uma só, quebra. Na hora, ele quebra na hora. Aí você pega 15 varinhas, põe junto e fala para ele quebrar. Ele não consegue quebrar. Por quê? Porque a força do grupo é maior. Então, Jesus hoje fala a importância do reino. A importância daquele também que decide, entendeu? Que rejeita ou acolhe o reino. E daí, acolhendo o reino, ele está aumentando a força do reino. E o reino está diante de nós. Você pode ajudar a construir ou... Quando eu falo inferno, não é inferno de fogo. É uma... Inferno é uma multidão desunida. O cara falou sobre isso. Achei interessante essa parte. O cara falou, irmã, inferno é uma multidão desunida. O reino é uma multidão unida, tendo como base a força de Jesus Cristo, né? Que revela humanamente Deus para nós. Queridos, que o nosso programa nos leve a conhecer melhor Nossa Senhora, o Rosário, quem pode rezar o terço. Mas conhecer mais ainda Jesus Cristo e o seu reino. Valeu! Nosso Deus faz um convite Que nos leva a meditar Numa vida sem limite Que devemos procurar O Senhor que chama os profetas Tem suas metas para alcançar E jamais nos deixa sozinhos Pelos caminhos Vem nos guiar Assumamos sobre tudo A essência da missão Fomos feitos para o tudo Santidade e perfeição O Senhor que chama os profetas Tem suas metas Para alcançar E jamais nos deixa sozinhos Pelos caminhos Vem nos guiar Assumamos sobre tudo Tchau E agora Obrigado.